Olá, bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo. Eu fiz ontem um vídeo acerca de Gil Intermitente em inglês, eu gosto sempre de fazer vídeos em português, sempre faço um vídeo em inglês porque onde eu vivo aqui basicamente fala-se em inglês, mas eu gosto sempre de fazer vídeos em português para Portugal, para o pessoal que segue em Portugal e noutros países que falam na língua portuguesa, para que a pessoa possa realmente acompanhar o meu trabalho e às vezes as pessoas não falam-me em inglês ou não percebem-me em alguns termos em inglês. Eu quero desde já pedir desculpa pelo quadro estar ainda em inglês, mas como eu já disse em vídeos anteriores, muitos termos são muito similares do inglês para o português, então eu deixei de estar o quadro basicamente para servir de guia, portanto foquem-se nas minhas palavras, foquem-se no que eu vou dizer e não tanto na tradução, no que está ali em inglês, ok? Portanto, hoje o vídeo é sobre o jeju intermitente, como eu disse, o vídeo é um bocado polémico porque existem muitas opiniões e muitas divergências. É muito difícil na ciência encontrar alguma literatura que seja credível, que seja com estudos credíveis sobre o jeju jeju intermitente, é muito difícil, até porque muitos dos estudos, ou muitos dos benefícios que as pessoas falam que esses estudos podem demonstrar tem a ver com a longevidade e muitas vezes nós sabemos que para fazer estudos que testem longevidade teriam que ser testes de longevidade, ou seja, testes de 50 anos a fazer jeju, ou testes de 40 anos ou de 60 anos a fazer jeju e isso, como é óbvio, que ninguém faz e provavelmente nunca ninguém irá fazer. Portanto, isto é o que existe neste momento na ciência, é o que nós discutimos no nosso meio, entre treinadores, nutricionistas, médicos que trabalham nesta área, aquilo que realmente existe, que nós podemos dizer que existe como benefício, que existe como mito e que existe como efeitos secundários desse mesmo jeju intermitente, ok? Portanto, sem mais demoras, quero só pedir para vocês subscreverem o meu canal, para comentarem o vídeo, partilharem o vídeo, põem um like, não custa nada, para o YouTube isso é muito importante, é sinal de engagement, é sinal que existe atividade naquele canal, eu vou aparecer muito mais, sempre que vocês colocarem o meu nome, que os meus vídeos vão aparecer logo em primeiro lugar, se vocês não metem likes, limitam-se a ver o vídeo, sacar informação, isso na mim não me ajuda, curiosamente, nada e acho que se vocês estão a ver este vídeo e estão a tentar sacar alguma informação para vocês, a maneira que vocês têm de pagar é pôr em um like, ok? Portanto, isto é tudo vídeos de borla, vídeos de grátis completamente, eu estou a dedicar horas do meu dia para preparar isto, fazer investigação, ler livros atualizados, ver estudos, falar com médicos, falar com fisiologistas, falar com muita gente sobre a opinião deles, organizar isto tudo num caderno, no caderno passar por um quadro, de um quadro fazer um vídeo, isto leva muitos dias a preparar, por isso apreciem, sei que hoje em dia existem muitos bloggers e muita gente, muitas influências no YouTube a fazer este tipo de vídeos, mas eu tento sempre trazer muita ciência e tento sempre trazer o exemplo, eu sou um exemplo, vocês veem os meus vídeos, eu continuo a treinar muito forte, continuo a treinar muito duro, continuo a dar o exemplo, não só a nível de demonstrar, no treino aquilo que sou, como também naquilo que estudo, por isso venho de fazer estes vídeos, exatamente por isso, para demonstrar aquilo que sei e poder partilhar aquilo que sei com vocês, porque ter conhecimento só para mim não serve rigorosamente para nada, o conhecimento só é conhecimento quando é partilhado, ok? Então vamos avançar. Ok, o tema de hoje, como eu disse, é juio intermitente e nós temos vários tipos de juio intermitente, ok? Vamos começar pela palavra juio intermitente. Juio intermitente significa que nós estamos num período do dia em que nós nos alimentamos e depois temos períodos do dia em que não nos alimentamos. Nós já fazemos isso de forma natural quando dormimos durante oito horas, não é? Nós durante oito horas estamos ali a dormir e não nos estamos a alimentar. Portanto, já existe um juio de oito horas, depois estamos a dezaseis horas, onde vamos comer três, quatro, cinco refeições por dia, que é o que normalmente na dieta ocidental se faz. Existem vários tipos de juio intermitente quando nós aumentamos esse período de oito horas de sono. Portanto, existe o período em que nós estamos doze horas sem comer e doze horas a comer. Portanto, aumentamos o período de oito horas para doze horas. Depois temos o jejum, talvez um dos jejum mais famosos e mais em moda, porque depois vou falar sobre isto das modas, que é o jejum de dezaseis por oito. Portanto, são dezaseis horas em jejum e oito horas alimentado. Depois temos o jejum de dezoito horas, com seis horas de janela de alimentação. Temos o Walmart, que é o One Kneel a Day, que é uma refeição por dia. Há quem se chama também a dieta do Guerreiro, que é concentrar todas as calorias de um dia numa só refeição. Depois temos o jejum de vinte e quatro horas, que é ficar vinte e quatro horas sem comer. Portanto, nós comemos normal durante a semana toda. Depois temos o dia da semana que não comemos. Portanto, vamos só beber água, vinte e quatro horas. Temos também o jejum de cinco a dois, que é estamos cinco dias a fazer uma alimentação normal e depois estamos dois dias sem comer. Há alguns destes métodos de jejum que eles fazem cinco dias alimentados e dois dias em que eles comem só cerca de 500 a 600 calorias, que reduzem bastante as calorias, quase basicamente só para calorias de manutenção das necessidades básicas do corpo. Mas realmente existe aqui um grande déficit calórico. Realmente uma pessoa normal que consome, ou tem uma necessidade básica, sempre a rondar as duas mil calorias em 1500, quase depende do peso da pessoa. Mas este é um jejum bocante mais agressivo. E depois temos aqui o jejum que é um day on, um day off, que é um dia sim e um dia não. Portanto, um dia come-se, um dia não se come. Estes são basicamente os jejum que se utilizam. Existem outros jejum, depois existem também os jejum de não beber água, que eles não aconselham. Existe muito tipo de jejum. Mas onde eu quero chegar é, nós temos no jejum, nesta prática de fazer o jejum intermitente, nós temos benefícios, nós temos mitos e temos muitos efeitos secundários, ok? Primeiro, nem toda a gente pode fazer jejum intermitente. Existem várias contra-indicações de jejum intermitente, em algumas situações de saúde, que eu depois vou falar mais e mais à frente, mas nem toda a gente se beneficia. Portanto, não vejam os vídeos de jejum intermitente com aqueles bloggers, como eu vos disse, da modinha, que falam bem e que dão aquelas certezas mecassinistas, que é, oh, isto funciona assim, quando não se come a insulina baixa perde-se peso. Porque a insulina é responsável pelo acúmulo de gordura. Sim e não. A insulina é responsável por muita coisa no corpo, além disso. Portanto, não se pode fazer uma extrapolação de uma hormona que faz um determinado papel, num determinado momento, numa determinada necessidade. Portanto, cuidado com esses bloggers, não vou chamar médicos, porque não sou ninguém para criticar os médicos, porque eu não tenho nenhum curso em medicina, mas esses bloggers, esses influencers, dizem essas coisas porque isso não é verdade. E isso pode levar a pessoas que não têm uma boa resposta ao jejum, fazerem jejum e depois terem problemas de saúde ou poderem ter hipoglicémia e poderem desmaiar, poderem até entrar em coma. Portanto, nem toda a gente pode fazer e, pois é, nessas pessoas que podem fazer, é, vais fazer o jejum para quê? Ou seja, quem é a pessoa, para quê, qual é que é o objetivo? É estético? É autofagia? Estás a provar alguma coisa a alguém? Qual é que é o objetivo desse jejum? E essas são todas as questões que são importantes de perceber. Ou seja, vamos avançar para os benefícios do jejum, daquilo que nós já vimos na literatura e na ciência que existem. Bem, primeiro, aumenta aquilo que nós chamamos a flexibilidade metabólica. O que é que é aumentar a flexibilidade metabólica? Nós, quando consumimos energia, nós consumimos energia sobre três formas, não é? Sobre a forma de carboidratos, sobre a forma de gordura e sobre a forma de proteína. Sim, a proteína também pode ser usada como energia se for consumida em excesso. O que é que acontece? Nós temos uma flexibilidade metabólica que é, quando nós temos um percentual de gordura corporal baixo, uma resistência à insulina baixa, o nosso corpo consegue se movimentar bem ou consegue mudar bem os substratos energéticos. Ou seja, se ele necessita de fazer um esforço com mais intensidade, ele consegue utilizar melhor o glicogênio, os tais carboidratos que são de composto até chegar à sua forma mais simples que é a forma de glucose e essa glucose é estocada no músculo e no fígado sob a forma de glicogênio, não é? Que são 2, pode ser, gramas de água para 1 grama de glucose. Ou seja, o que é que é o glicogênio? O glicogênio nada mais é que moléculas grandes de carboidratos. Depois nós temos a gordura, que também é um substrato energético, que nós consumimos essa gordura e nós também podemos acumular essa gordura no tecido adiposo, não é? Portanto, o que é que acontece? Quando nós estamos a fazer um esforço com mais intensidade, nós utilizamos mais esse glicogênio. Quando nós utilizamos um esforço com menos intensidade, ou estamos a sentar, ou descansar, ou fazer atividades dia a dia, nós utilizamos mais a gordura. Mas isso não significa que nós vamos perder mais gordura corporal. Portanto, outra vez, não extrapolem as palavras que eu digo, ou aquilo que vocês ouvem na internet, como perda de gordura. Utilizar mais gordura é bom porque aumenta essa tal flexibilidade metabólica. O corpo sabe, neste momento é a hora de aumentar a oxidação de gorduras, ou nesta hora é a hora de utilizar mais os carboidratos. Fazendo isto, o corpo consegue ter este equilíbrio muito melhor. Se o corpo tiver com resistência à insulina, se o corpo tiver com excesso de peso, se o corpo tiver com excesso de circunferência abdominal e muita gordura visceral, o que é que acaba por acontecer? Não existe esta flexibilidade metabólica. Ou seja, a pessoa que tem uma alimentação rica em bebidas processadas, gorduras saturadas, não sei o que, acaba por acontecer, a pessoa tem muita dificuldade em mobilizar gordura. Ela não consegue utilizar gordura, ela só utiliza carboidratos. A pessoa está sempre com fome. Ou seja, é muito difícil para a pessoa ficar mais de 2 ou 3 horas sem comer. Vocês perguntam a uma obesa, consegue ficar mais de 2 ou 3 horas sem comer. Porquê? Porque ele só funciona com carboidratos. Então, tem muita inflexibilidade metabólica. Ok? Então, é muito importante que nós aumentamos esta flexibilidade metabólica, exatamente por isso. Para podermos utilizar mais gordura, principalmente nos estados onde estamos a fazer exercícios físicos, atividades físicas, até mesmo dormir, estudar. Nesses momentos onde temos o nosso sistema nervoso parasimpático ativado, nós utilizamos muito mais a gordura do que quando temos o sistema nervoso simpático ativado, em que utilizamos muito mais a idade de carboidrato. Ok? O que não quer dizer que não se utiliza mais. Atenção de se utilizar mais. Não se deixa de utilizar um para começar a utilizar outro. Utiliza-se um bocadinho mais ou utiliza-se um bocadinho mais do outro. Então, se a atividade física começa a aumentar a intensidade, nós vamos deixando de consumir tanto a gordura, nós vamos a consumir mais carboidratos. Para entender? Mas, outra vez, não estrapolem o que eu estou a dizer. Não estou a dizer que fazer esforços mais intensos não é bom para a perda de peso. É bom porque consome mais calorias. No total. E quando no fim do dia o que interessa é o déficit calórico, pá, claro que vai fazer diferença. Com isso é que cuidado com essas estrapolações. Portanto, mas voltando aqui ao assunto que é aquilo que interessa. De certeza absoluta que o giro intermitente aumenta a flexibilidade metabólica, ele reduz a resistência à insulina. Existem muitos destes métodos de jejum que em que nós, por exemplo, eu, tanto para mim como para os meus clientes, utilizo basicamente o giro intermitente com esse fim. Com o fim de aumentar a sensibilidade à insulina ou reduzir a resistência à insulina. Porquê? Porque acontece muitas vezes principalmente quando nós estamos, eu vejo por exemplo para mim, eu quando começo a tentar aumentar peso, eu começo a passar dos 110 quilos, os 112 quilos, eu tenho um metro de 73. Ou seja, eu basicamente devia ter por volta de 73 quilos. Ou seja, se eu tiver 112 ou 113 quilos, vamos a falar de 50 quilos em cima da minha estrutura óssea. Quando eu começo, e tenho sempre uma gordura corporal que nunca ultrapassa os 15%, eu sempre faço 10 ou 15% da minha gordura corporal. O que é que acontece? Quando eu começo a tentar comer mais, começo a aumentar a minha resistência à insulina, começo a ver, passo para os 113, 114, 115, mas começo a ganhar muita gordura. E aí vejo, quando faço uma análise de sangue, vejo que certos parâmetros, em termos de hemoglobina glicada, que é a hemoglobina A1C, em termos de índex OMA e R, que é o índex de resistência à insulina, a própria medição da insulina, em jejum, a própria medição do açúcar em jejum, começo a ver que os meus parâmetros de glicose começam a ficar alterados e começa a entrar num estado, nós todos os dias estamos num estado pré-diabético a seguir a cada refeição, que é o estado pós-pandrial. Esse estado pós-pandrial, o que acontece é que nós subimos muito a nossa glicemia e somos obrigados a subir também muito a nossa insulina. Então ficamos ali, durante uma hora, duas horas, às vezes três horas, depende do volume da refeição, depende do tipo de alimento que nós comemos, nós ficamos praticamente diabéticos. O problema é que quando nós começamos a ficar diabéticos, além de ficar ali duas ou três horas, vamos a ficar quatro horas, cinco horas, seis horas e esse período se vai prolongando. Ou seja, começamos a ter cada vez mais dificuldade de pôr os carboidratos, a tal glucose, portanto, relembra-se, os carboidratos são compostos todos em duas coisas, em frutose e em glicose. Então, quando eles chegam a esta estrutura mais simples, é quando eles são estocados. A frutose vai para o fígado, a glicose vai para os músculos e pode ir também para o decida de hipose e ser também convertida lá, não em grande escala, mas pode ser convertida lá em gordura e também vai para o fígado e também é convertida. A grande conversão de gordura do corpo humano é feita a nível hepático, não é no decida de hipose, é no fígado. Portanto, quando esta glicose vai, seja para o decida de hipose, seja para o músculo, seja para o fígado, ela tem que entrar para dentro da célula e ela não entra para dentro da célula porque ela é hidrofóbica, ela não é lipofílica, portanto, ela não consegue passar uma membrana que é feita de gordura, não é? Aquela membrana da célula que eu já expliquei aqui em vídeos anteriores que é feita de fosfolipídeos. Ela é uma membrana de gordura, ela tem uma presença dessa membrana, fosfolipídeos, lipídeos é gordura, portanto, ela tem que passar essa membrana e para passar essa membrana ela precisa de um transportador, que é o tal glúteo 4, no caso dos adipócitos e no caso das células musculares. Existem outros glúteos, não interessa para aqui, mas onde eu quero chegar é, este glúteo 4 tem que ser mobilizado para fora para que a glicose possa entrar dentro da célula e possa ser convertida naquelas 10 reações, até se transformar em piruvato, depois ir para dentro do ciclo de Krebs, juntar-se lá com o oxalacetate, formar o citrate e ir depois para a cadeia transportadora de elétrons e produzir ATP, não é? Portanto, para que isto aconteça, se não houver a translocação deste glúteo 4 para que a glicose entre, e quem faz isto é a insulina, porque ao ligar-se ao receptor ela transmite para estas tirosinocinases, que é o caminho para, é o pathway, desculpa que às vezes falamos bem em inglês, é o pathway, é o caminho que a glicose tem que seguir, ativada pela insulina para que o glúteo 4 venha para fora, que a gente chamou a kinase pathway, que é o caminho das kinases, portanto, essas kinases, que é a PQA, que é a MPK, elas estimulam, elas vão lá as vesículas dentro da célula e dizem ao glúteo 4, ou ao glúteo 4, sai lá da vesícula e vai lá para a parede da membrana celular, então ele vai para a parede da membrana celular e agora já existe essa possibilidade da glúteo 4 entrar para dentro da célula. Para que isto aconteça, não pode haver resistência à insulina, tem que haver sensibilidade à insulina, se o receptor estiver com resistência à insulina, que é o que eu falei aqui, o que é o que acontece? Esse açúcar não entra e começa a acumular o sangue, aumenta muito a glicemia e depois vai levar a problemas vasculares, problemas oculares, problemas a nível de rim, aumenta muito a espessura do sangue, portanto, aquilo que nós chamamos de hemoglobina glicada, que é a hemoglobina vez de transportar oxigênio e vez de transportar glucose, é quase uma caramelização do sangue, não é? O sangue fica mais caramelizado, aumenta depois também muito o hematócrito, aumenta o volume sedimentar do sangue, porque nós temos um volume que nós chamamos hematócrito, não é? Vocês imaginem 100% do vosso sangue, não é? Isto é 100%, se nós 40% for hemácias, 40% for estrutura do sangue, que é glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, tudo isso for 40%, significa que nós temos 60% de volume a mais só de água, portanto, daqueles 100% de 60% são água. Imaginem quando este tem uma torre, quando este 40% vai para 55%, 60%, começamos a ficar com redução de água, existe um espessamento no sangue e isso destrói tudo o que seja pequenos vasos, não é? Onde é que nós temos os pequenos vasos? Nos olhos, órgãos sexuais, rins e cérebro. Portanto, começa a haver uma disfunção a nível sexual. Um dos exames, quando as pessoas vêm ao pé de mim e dizem que estão com dificuldade em ter ereções, um dos primeiros exames que eu peço para eles pedirem aos médicos, quando eu falo que eu trabalho aqui com muitos médicos, eu não peço nada, eu apenas peço ao médico para ele passar o que ele acha que está correto e eu digo, olha, o que é que tu achas que isto aqui é bom? E ele diz, sim Nelson, concordo contigo, vamos avançar para isto. Portanto, eu trabalho com médicos aqui, sei basicamente como é que eles funcionam e é assim que eu trabalho, a primeira coisa que eu peço logo quando eu vejo que existe uma pessoa com disfunção sexual, principalmente um homem, é pedir os parâmetros de glucose, os parâmetros de como é que está a glucose daquela pessoa, como é que está a resistência à insulina, porque existe muita relação entre a pessoa ter uma resistência à insulina e ter a disfunção sexual, não é? Porque o corpo cavernoso do pé diz que tem muitos vasos pequenos, tem dificuldade em receber sangue porque o sangue está muito espesso, então ele tem dificuldade em encher e permanecer-se erecto. Portanto, uma das razões pela qual muitos homens têm disfunção sexual ou têm dificuldade em manter a ereção sexual, a ereção para a relação sexual, é realmente ter a resistência à insulina. Portanto, uma das coisas que o Junho faz é melhorar esta resistência à baixa resistência à insulina, aumenta a sensibilidade à insulina. Depois, outra coisa que existe também é a autofagia. A autofagia é um assunto que a gente podia ficar aqui horas. Porque a autofagia, o que é que é no fundo a autofagia? A autofagia é quando nós não temos substratos, quando nós não temos alimento, o nosso corpo tem maneira de arranjar alimento dentro dele próprio. Por isso é que nós estucamos glicogénio, por isso é que nós estucamos gordura e por isso é que nós estucamos esta energia que podemos ser utilizada quando não está a vir da dieta o substrato que nós necessitamos. Mas dentro da própria célula nós temos organelas lá dentro que trabalham para melhorar a função celular. Ou seja, elas são praticamente destruidoras de proteínas. Elas fazem quase a limpeza da célula, que são os lisossomos e os proteossomos. Estas organelas têm uma função muito importante que é quase como fazer a faixina da célula. Porque a célula é para receber este glúteo 4. Ou seja lá o que for que ela esteja a receber para estar a receber ácidos gordos e estar a utilizar os ácidos gordos como energia através do outro mecanismo. Aqui não é o glúteo 4, é o CD36, é o cluster differentiation 36. Portanto é outro transportador, mas nem interessa. O que eu estou aqui a explicar é a célula para receber e para depois mandar isto para a mitocôndria. Porque a célula é uma coisa, a mitocôndria é outra. A mitocôndria está dentro da célula. Por exemplo, uma célula muscular é cerca de 2.000 mitocôndrias. Portanto, aquilo tem que entrar dentro da célula. Como eu disse, tem que ir para a mitocôndria para ser utilizada na mitocôndria, ser convertida em ATP e depois ser utilizada esse ATP. Isto para fazer uma longa história curta, a célula está sempre a trabalhar e a célula produz muitos radicais livres, que são os RODS, que são os Reactive Oxygen Species. Ou seja, a célula está sempre a receber oxigênio, cria o superóxido, cria todos estes radicais livres, os próprios oxidantes, porque radicais livres não são oxidantes, são duas coisas diferentes, mas está sempre a produzir oxidantes, está sempre a produzir radicais livres, está sempre a produzir lixo. É como vocês cozinham. Por que a gente temos um balde de lixo em casa? Porque a gente não come tudo aquilo que compra. Vocês vão ao supermercado e compram uma laranja. Quando compram uma laranja, vocês não chegam a casa e comem a laranja. Não, vocês descascam a laranja, retiram as sementes da laranja e depois só comem o resto. E aquilo tem que ir para o lixo. E esse lixo acumula-se em casa. Agora, imagine que vocês não fazem a limpeza da casa durante um ano. Quantos quilos e quilos e quilos de lixo vocês não acumulavam dentro da vossa casa? É a mesma coisa que acontece na célula. Ou seja, o que é a autofagia? A autofagia é a limpeza deste lixo. Para a célula trabalhar, para a célula funcionar, para as organelas funcionarem, para haver a produção de ATP, há a produção de lixo. E esse lixo tem que ser limpo. Quando a gente faz jejum, damos tempo à célula para ela fazer esta limpeza. Estão a entender? Esta autofagia. Então nós utilizamos esses lisossomos, esses proteossomos e outras organelas para fazer para elas, elas comem essas proteínas disfuncionais, elas comem os scar tissue. O scar tissue é o tecido cicatrizado, que já está fibroso. Coisas que já não funcionam, certas coisas que não funcionam, coisas que existem dentro da célula que não dá a fazer nada. As próprias toxinas. Existe ali uma limpeza da célula e isso é um dos apelos do tal Ju Intermitente, que faz um link, faz a ligação com o Aging, com o Anti-Aging. É por isso que eu disse no início do vídeo, não extrapole fazer a autofagia com viver até aos 500 anos. Apesar de nós termos um DNA, nós podemos viver, o nosso DNA pode viver até aos 200 anos, isto está mais do que já provado, nós temos um DNA que pode fazer com que nós duremos 200 anos, temos uma média de vida de 200 anos. Mas depois temos uma série de fatores ambientais e epigenéticos que não nos deixa lá chegar. Portanto, cuidar do corpo é fundamental, se calhar daqui a algumas quantas gerações somos capazes de chegar lá perto, mas neste momento isso não é possível. Vocês lembram-se, por exemplo, que a média de vida em 1900, portanto há 120 anos, 122 anos atrás, era de 45 anos, não é? Portanto, era a média, a esperança de vida das pessoas em 1900. Portanto, se vocês lerem, vão ver qual é que é a esperança de vida no início do século XX e estamos a falar de 45 anos. Este momento é de 75 anos. Há quem fala em 80 anos, portanto aumentou. Portanto, dos 45 após 65, estamos a falar de um aumento de 30 anos. Portanto, acredito que agora de 2022 até o ano 2100, 2150, que a esperança de vida também vai aumentando. Portanto, acredito profundamente nisso. Se houver, obviamente, estas modificações, que eu acho que são positivas, que nós estamos a abrir os olhos, estamos a estudar, estamos a averiguar em termos de alimentação natural, alimentação funcional, a atenção de reduzir os alimentos processados, que foi uma coisa que, durante muito tempo, a indústria farmacêutica, a indústria da comida, a indústria alimentícia, ela puxou muito, trabalhou muito para os alimentos processados, depois precisou saber que tinha que ser um travão. Então, já se começou a perceber que existe aumenta. E mesmo assim, mesmo assim, mesmo com essa indústria alimentícia a fazer alimentos processados, nós conseguimos aumentar a nossa esperança de vida. Portanto, não se pode dizer que nós agora vivemos menos do que vivíamos há 122 anos atrás. Não, nós vivemos mais. Mesmo com isso, entendeu? Mas também acredito que também tenham sido outros fatores, porque outros fatores a termos, tanto a medicina, como os fatores epigenéticos que eu me digo, os fatores ambientais, temos mais cuidado de não fumar, temos mais cuidado de não beber tanto álcool, porque nos anos 50, nos anos 60, isso era uma coisa normal, fumar, beber, comer porcaria, isso era... Porque não havia uma comparação, não havia, não se podia comparar, dizer, não, isto faz mal, porque eu já vi alguém morrer sobre isso. Agora não, agora nós já vimos que existem pessoas que morrem do tabaco, os casos são muitos, que existem muitos ataques cardíacos, e vai-se ver o porquê. Então, os pessoas já começam a, ou, ou, já começam a andar para trás, já começam a pensar, é melhor, mas é parar com isto, ou reduzir, porque senão, não vou durar muito tempo. Mas pronto, não quero entrar muito por aí. O que interessa é perceber aqui, quais são os benefícios dos intermitentes. Depois temos também a lipólise, também já expliquei o que é que é a lipólise em outros vídeos, já fiz vídeos sobre isto. Vocês têm de perceber que para perder gordura existem dois processos, existe a lipólise e existe também a toxidação. Portanto, a lipólise é dentro da célula de gordura, essa gordura tem de ser decomposta, ela está estocada sob a forma de triglicérides, ela tem de sair cá para fora, sob a forma de ácidos gordos livres, que é para poder ir para a célula muscular e ser utilizada como energia. Ou seja, quem faz isso são três enzimas, não é? Portanto, a enzima mais importante que tem esse papel chama-se a lipase a hormona sensível. Ela faz a quebra do segundo ácido gordo dentro da célula, dentro da lipólise. Portanto, nós temos três ácidos gordos e temos um glicerol. Portanto, temos a ATGL que faz a primeira quebra do primeiro, depois temos a hormona sensível lipase que faz o segundo, e depois temos a monogl que faz a quebra do terceiro. Portanto, para haver a quebra destes três ácidos gordos, é necessário haver a ativação destas lipases, destas enzimas. A principal, como eu disse, é a hormona sensível de lipase, que ela é estimulada por catecolaminas, ela é estimulada pela adrenalina, pela noradrenalina, ela também é estimulada pelo GH, pelo amante de crescimento, ela também é estimulada pelo glucagon, ela é estimulada também pelo cortisol, ou seja, tudo coisas que o jejum aumenta. Ou seja, quando se faz jejum, aumenta-se o cortisol, aumenta-se o GH, aumenta-se as catecolaminas, que o corpo tem de estar de stress, aumenta-se o cortisol. Portanto, cortisol, GH, adrenalina, noradrenalina, glucagon, porque o glucagon sobe quando a insulina baixa, quando existe o consumo de açúcar, sobe a insulina e baixa o glucagon. As células alfa do Parkinson produzem glucagon, as células beta produzem insulina. Quando existe açúcar, a gente produz insulina para reduzir o açúcar. Quando não existe açúcar, a insulina baixa, o glucagon sobe, vai ao adipóxido, quebra, dá a informação de ligação ao receptor, dá a informação a... É um processo mais complexo. Há a PQA, que é a prótina quinase A, depois a prótina quinase A, então no AMP cíclico, e o AMP cíclico informa depois a hormônio sensativo lipase, para poder ver esta quebra. Portanto, não quero entrar aqui em muitos aspectos técnicos. O que interessa é que vocês precisam ler o vídeo e fica de 5 horas outra vez. Portanto, é importante perceberem que o zoom melhora bastante a lipólise, que é o primeiro fator, o primeiro fator de perda de peso. Depois existe também o que é que o zoom faz. O zoom ajuda bastante a reduzir a quantidade de comida. Ou seja, apesar do zoom não haver estudos que aquilo realmente faça perder peso, que eu já vou a chegar, que é a conclusão que nós vamos chegar no final, ele ajuda bastante porque se tiveres uma janela de 16 horas para comer, a chance de comer muito mais é muito maior. Se tu começas a reduzir a tua janela alimentar, acaba por acontecer o quê? Agora, por exemplo, vais fazer um zoom de 18 por 6. Estás de 18 horas sem comer, só tens 6 horas para comer. Acabas o teu jejum, começas a comer. Tu também fazes uma refeição, estás com fome, até comes ali uma boa refeição. Aquela refeição tem proteínas, tem fibra, é uma refeição completa com frutas e vegetais. Acaba por acontecer o quê? Tu comes aquela refeição, nas próximas 4 a 5 horas tu estás completamente cheio. Não consegues comer mais. Não pedes comida. Quando não pedes comida, está cheio. Está saciado, ainda está a digerir a comida que acabou de comer e ele não tem fome. Ou seja, acaba por reduzir. Ou seja, numa pessoa que faça, por exemplo, um 18-6, a pessoa que consegue comer no máximo duas, vai conseguir comer três refeições em que uma galo seja líquida. Ou seja, reduz bastante o volume alimentar. Isto ajuda a perder peso. Ok. O que é que faz também outro benefício do zoom intermitente? Ele aumenta a biogênese mitocondriada. Ele aumenta muito porque ele aumenta a AMPK. Portanto, a AMPK é uma via chamada adenosina monofosfato-quinase. Esta AMPK. Esta AMPK, ela estimula o corpo a produzir algumas proteínas dentro da célula, como a PGC1-alfa, como as chibituínas 1 e 2, como a TFAN, que é o fator de transcrição mitocondrial. Estes fatores, eles aumentam muito a produção de mitocondrias. Como existe menos energia, o corpo humano precisa ser mais eficiente a utilizar essa energia. Então, a maneira que ele tem de ser mais eficiente a utilizar a pouca energia que tem, é aumentar o número de mitocondrias. Portanto, sim, o zoom intermitente também aumenta a biogênese mitocondrial. Ok? Isto são os benefícios. Depois, quais são os mitos? Aqui é uma detalhe que eu chamo que é o uso bioclémico. É ajudar a perder peso. Não. Não ajuda a perder peso. Ele não faz perder peso diretamente. Zoom não faz perder peso. Ele pode ajudar, como eu expliquei, a reduzir a quantidade de comida, a aumentar a flexibilidade metabólica, a aumentar a resistência, a melhorar a resistência insulina. Mas ele, diretamente, não faz perder peso. Aliás, eu já vi muitos casos do contrário. Eu já vi muita gente fazer jejum, 16 horas, 18 horas, e depois, naquela janela de alimentação, comem como se não houvesse amanhã. E, depois, aumentam peso e, depois, dizem que a culpa é do jejum. Ou seja, o que acaba por acontecer, a pessoa está tanto tempo sem comer, que eu também podia explicar isto de maneira fisiológica, mas nem vou entrar por aí, porque o vídeo fica muito longo. O que acaba por acontecer é que a pessoa começa por extrapolar essas calorias, normalmente, extrapola essas calorias à noite. Porque fica, salta o pequeno almoço, prolonga o almoço ali para as 3, 4 da tarde, e depois come ali durante 6 horas. Nessas 6 horas, a pessoa come como se não houvesse amanhã. O que acha que vai acontecer? A pessoa vai ganhar peso. Portanto, não existe relação entre perda de peso e jejum intermitente. Há fatores que o jejum intermitente faz, se o jejum intermitente for bem efeito, que podem ajudar a perder peso, mas o jejum intermitente não é uma dieta. O jejum intermitente é uma estratégia alimentar que nós podemos usar, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm dificuldade em controlar os tempos de comida, ou seja, como é que elas não conseguem comer 3 em 3, ou 4 em 4 horas, não conseguem comer as restrições a horas, têm muitos distúrbios a nível de que comem quando nos apetece, comem muito de forma hedónica, comem muito o que lhes dá na gana. Então, isso não é... Para essas pessoas, o jejum intermitente pode ser aplicável a outras pessoas que não pode ser aplicável. Ok? Portanto, o que é que acontece? Outro mito que existe é que aumenta a performance. Ah, depois eu faço juro, fico mais atento, fico mais assim... Olha, eu quero que vocês me tragam um exemplo de uma pessoa que treina melhor sem comer e uma pessoa que treina melhor quando está alimentado. Isso não existe. Tu podes dizer que consegues treinar. Eu consigo treinar. Eu tive muitos anos de me via treinar em juro. Mas eu treinava em juro por quê? Eu treinava em juro porque eu treinava de manhã. Ou seja, eu preciso fazer um treino às 8 da manhã. Eu preciso. Porque vocês também, às vezes, voltamos à conversa de extrapolar as coisas. As pessoas têm que entender uma coisa. Quando tu estás a treinar e estás a treinar aquele tal glicogênio que eu falei, esse glicogênio ele leva cerca de 4 a 6 horas a ser sintetizado. Ou seja, a se agrupar e ficar lá dentro do músculo para poder ser utilizado para uma energia. Ou seja, não é a refeição que tu comeste tomou antes do treino. Ou seja, tu necessitas de 4 a 6 horas. Ou seja, vamos imaginar eu treinar às 8 da manhã. Eu teria que comer às 2 da manhã, ou acordar às 2 da manhã, ou às 3 da manhã, ou às 4 da manhã no máximo, para poder sintetizar o glicogênio suficiente para poder treinar às 8. Então, qual era a lógica disso? Não vou dormir para poder comer. Para poder treinar. Então, como é que ia ser o meu treino sendo duro? Ia ser uma merda. Então, se o treino vai ser muito tão mau. Porque eu não consigo treinar. Então, o que é que eu penso? É melhor não comer. Muitos clientes meus treinam de comer às 6 da manhã. O que é que eu acho que eu aconselho a um cliente treinar às 6 da manhã? Não, não. Acordo às 2 da manhã e come uma refeição. Claro que não. Dormo até às 5. Acorda, bebes um café, bebes um chá verde, e vai para o ginásio. E vai ter que comer. Depois, começas a comer a partir do treino para a frente. Então, mas ele depois da refeição anterior, que é o jantar, ele faz uma boa refeição. Então, nestes casos, o jejum intermitente, ou saltar a primeira refeição do dia, faz sentido. Porque eu estou-lhe a dar carboidratos, que a gente chama o CBL, ou Car Backloading. A gente faz mais carboidratos à noite. Bons carboidratos. Dá batata doce. Dá arroz. Pode dar, sei lá, até os próprios legumes. Pode dar beringelas. Pode dar abóboras. Pode dar uma série de carboidratos que sejam bons. Para que a pessoa consuma esses carboidratos, tenha tempo suficiente para os digerir, tenha suficiente para os reagrupar, as tais moléculas de glucose e fazer glicogênio. Então, de manhã, quando eu fizer esse glicogênio no treino, a pessoa não sente nada no treino. Não sente nenhuma falta de performance. Agora, dizer que treinarem jume aumenta a performance, isso é mentira. Isso é um mito. Ok? Outra coisa. O que eu vejo, muitas vezes, os bloggers, é a solução para todos os problemas. E o que eu vejo é toda a general. Eu se falo, jume é bom para isto, jume é bom para aquilo. Parem com essa conversa. Jume é bom para todos os problemas. Jume tem suas vantagens. Há uma estratégia boa, positiva. Ele enquadra-se muita gente. Se calhar, em 50%, 60% da população, ele enquadra-se. Mas existe muita gente que não se enquadra com o jume. Não é a solução para todos os problemas. Sempre que há alguma coisa que é a solução para tudo. Ah, toma vitamina D3 que é bom para tudo. Isto não é bem assim. Vamos lá ver que as coisas não se funcionam assim. Outra coisa que eu vejo, muitas vezes, o que acontece é as dietas da moda. Ou seja, eles começaram a associar o giro intermitente com uma dieta da moda. E eu digo sempre, o giro intermitente não é uma dieta. O giro intermitente é uma estratégia da maneira como tu organizas a tua disciplina, a tua rotina, para comer qualquer vencedor, qualquer pessoa de sucesso. Se há alguma coisa que eles não abdicam é entre rotinas e disciplina. Tu tens de ter rotinas. Tu tens de saber, da hora a tal, da hora a tal, vais fazer determinada coisa. E só pares, só levantas o cu da cadeira quando tiver essa coisa terminada. Isto chama-se rotinas. E chama-se ter disciplina para cumprir essas rotinas. Portanto, é muito importante que vocês entendam isso. porque o giro intermitente não é uma dieta da moda. Depois, existe outro mito que é o cardio em jejum ou o bodybuilding em jejum. Depois de um ponto de interrogação, realmente funciona ou não funciona? O que os estudos dizem é que a curto prazo não existe nenhuma diferença de fazer cardio em jejum ou fazer cardio alimentado. Não existe qualquer diferença. O gasto energético é basicamente o mesmo. O que nós vemos é que a longo prazo, e quando digo longo prazo é mais de 6 meses, existem estudos de cardio em jejum com mais de 6 meses em que aumenta a flexibilidade metabólica e a biogénese microcondrial. Ou seja, cria adaptações que fazem com que a pessoa consiga ter uma melhor flexibilidade metabólica, uma melhor resistência à exotina. Portanto, ele baixa a flexibilidade, aumenta a sensibilidade da insulina e aumenta a biogénese microcondrial. Mas a curto prazo não tem qualquer diferença. Bodybuilding em jejum como é disso? Claro, pode ser utilizado em estratégias como a pessoa estará muito cedo de manhã, não tem tempo para fazer uma refeição 4 a 6 horas antes. Ok? Portanto, é outro mito. Depois, os efeitos secundários. Os efeitos secundários, a pessoa sente-se tonta, sente-se mal-disposta. Muita gente, quando não come, não consegue suportar o jejum por causa disso. Há pessoas que estão na boa, há outras que não conseguem. Outra coisa é a redução da energia. A pessoa sente que tem menos energia. Ou seja, a gente está a fazer um jejum intermitente. Muitas pessoas juntam um jejum intermitente para perder peso. Ou seja, quando tu queres perder peso, tem que haver... Ok, eu deixo de comer, tenho um abaixamento das minhas calorias. Mas se eu também tenho um abaixamento da minha atividade, se eu começo a me sentir com menos energia, também começo a me sentar mais. Também começo a poupar mais energia. Então, quando vás a ver, estás a baixar as calorias, as calorias que consomes, mas depois também estás a baixar as calorias que costumas gastar. Ou seja, vai dar ela por ela. E depois, vais consumir as calorias na tal janela alimentar, o que é que vai acontecer? Vais extrapolar as calorias. Porque antigamente davais 10 mil ou 12 mil passos por dia, e agora dás 3 mil. Ou 4 mil. Porque estás mais cansado, sentes-te mais. Estás mais sentado. Estás mais preguiçoso. Já não vais pescar a nada. Já mandas vir tudo. Estás sempre a usar aplicativos para te entregar em comida, porque já custa ir até ao outro lado a andar a pé, porque estás cansado. Passas a vida cansado. Estás no trabalho. Passas a vida sentado. Ou seja, tens pouca... Diminuis muito a atividade física. Quando eu falo de atividade física, não é o treino. É aquilo que a gente chama o IT, que é exercise, activity, termogénese. É o treino. E o NEAT é o non exercise, activity, termogénese. Ou seja, quando tu achas muito o NEAT, que é toda a atividade física que tu faz no dia a dia, que não tem nada a ver com o teu treino, o que é que vai acontecer? Tens essa poupança de energia. Ou seja, acabas por... Ah, eu vou fazer juju para perder peso, mas depois também estás a poupar mais energia, no fim, vai dar ela por ela. Portanto, as pessoas queixam-se muito essa falta de energia. Outras pessoas também se queixam muito de dores de cabeça e de bloating. Bloating é gases. Sentem muito desconforto abdominal. Porquê? Porque a pessoa... Quando tu estás muitas horas sem comer, imagina que estás, por exemplo, a fazer a dieta do guerreiro, como eu falei aqui, que é este ao mar, que é one meal a day. Estás, por exemplo, 23 horas sem comer, e depois vais fazer uma refeição, em que essa refeição tem um quilo, um quilo e meio, às vezes dois quilos de comida. Obviamente, quando acabas a refeição, estás com uma barriga do carácef, existe muita redução do muco, que a gente chama amucina, que é o que protege os intestinos e protege o estômago. Quando essa comida chega aos intestinos, principalmente ao intestino grosso, fermenta, cria gases, e há pessoas que se sentem muito mal e ficam muitas horas sem comer, porque sentem esse bloating. Outra coisa que o giro intermitente também faz, é muitas câimbras, dá muitas câimbras a nível muscular, baixa a performance, como eu já disse aqui, a performance desportiva baixa. O giro intermitente não é indicado para mulheres grávidas, ou mulheres estão a dar de mamar. Portanto, isso é muito importante. E o giro intermitente, ele aumenta muito a resistência à insulina à noite. Nós temos um processo fisiológico no nosso corpo, que é que nós temos uma grande sensibilidade à insulina de manhã, e conforme o dia vai passando, nós vamos baixando essa sensibilidade à insulina e acabamos por ficar mais resistentes à insulina à noite. Até por fatores lógicos, a gente não vai correr à noite, à noite é uma altura que nós começamos a relaxar, vamos dormir, portanto o corpo humano nessa altura, ele começa a ter mais dificuldade de colocar aquela glucose para a deterioração. Temos já fisiologicamente, todos nós temos mais isto, imagina se for um indivíduo com sobrepeso. Portanto, o que é que acaba por acontecer? As pessoas têm a manhã de fazer o giro intermitente, seja um 16x8 ou 18x6, a pessoa salta ao pequeno almoço. Então salta ao pequeno almoço, quando a sensibilidade à insulina está boa, quando esses alimentos podiam ir realmente para a deterioração, agora não estás a comer. Então vais começar a deixar os alimentos para o final do dia. Chegas ao final do dia, começas a comer, quando o teu corpo está em estado de resistência à insulina. Ou seja, acabas por dar um botinho no pé, porque começa a ter dificuldade em mobilizar, em pôr para dentro dessa glucose, para dentro da célula. Às vezes mais vale, quando a pessoa me pergunta, Nelson, o que é que tu achas que é o melhor giro intermitente? Se quiseres fazer um giro intermitente, que deve ser bem planeado, em relação à tua hora de treino, em relação à tua hora de trabalho, em relação a como tu te sentes, na minha opinião, mais vales reduzires o horário do jantar. Ou seja, em vez de jantares às 8 ou às 9 da noite, jantares às 5 ou 6 da tarde, e comer o teu pequeno almoço. Portanto, mais vale à noite a gente aproveitar, ou reduzir as calorias à noite, principalmente os carboidratos. Portanto, por isso existe a teoria que comer carboidratos à noite engorda. Não é que os carboidratos à noite engordem. O que eles acabam por acontecer é como já estão concentrados à noite. Primeiro já tiveste a comida durante o dia todo, e depois qualquer coisa que tu comas à noite, que estepolas calorias, tudo vai ser esse, é que vocês são os culpados. É a última gota do copo. Mas não é assim que funciona. Lembrem-se, no final disto tudo, e agora já vou explicar na conclusão, o que interessa é o déficit calórico. Portanto, não é o jejum em si que vai fazer essa diferença. Mas, se vocês baixarem o horário, ou porem o horário do jantar um pouco mais cedo, tem muito mais vantagens do que salvar no pequeno almoço, apesar de ser muito mais prático a gente acordar e não comer. Não comer no pequeno almoço. É o que a maioria das pessoas faz. Ou seja, qual é a conclusão desta conversa toda? Para perda de peso, o jantarmitente pode ser usado com déficit calórico, numa dieta rica em comida saudável, junto com um bom eat, que é o tal exercise e atividade emocional, junto com um bom treino, e junto com uma boa atividade física diária. Ou seja, resumindo e concluindo, com jejum ou sem jejum, tem que haver déficit calórico, tem que haver rich healthy foods, que é comida saudável, frutas, vegetais, comida saudável, tem que haver treino e tem que haver atividade física. Nós temos que andar, temos que ter no mínimo 10 a 12 mil passos todos os dias para termos uma atividade que seja acima do sedentarismo. A Organização Mundial de Saúde diz que para uma pessoa não ser considerada sedentária tem que dar mais de 10 mil passos por dia. Portanto, resumindo e concluindo, o que é que acontece? Muitas pessoas começam a fazer jume, dietas, ou seja, começam a ficar mais cansadas e, como eu disse anteriormente, começam a descansar mais. Ou ao começar a descansar mais, reduzem o NIT. Ao reduzir o NIT, reduzem o gasto energético das 24 horas. Estão a entender? Porque depois também acaba por haver um abaixamento ligeiro do metabolismo basal. Junto com este abaixamento do NIT, junto com o aumento do apetite, lá vai a dieta toda para o lixo. Portanto, a conclusão é esta. Repetindo, a conclusão jume intermitente para perda de peso. Esqueçam a performance. Esqueçam a performance. Isso não existe. Para perda de peso, o jume intermitente pode ser usado junto com um déficit calórico, rico em comida saudável, junto com um bom treino e junto com uma boa atividade física diária. Ok? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até ao fim. Eu tento sempre fazer os vídeos curtos, mas é completamente impossível explicar estas coisas em 5 minutos. Espero que tenham gostado. Não se esquece de subscrever o canal. Muito obrigado mais uma vez por assistir aos meus vídeos e prometo voltar cada vez com mais e melhores vídeos para transmitir este tipo de informações que são baseadas em ciência, não são invenções. Eu antes de fazer estes vídeos que eu me di, eu já falei com médicos, eu já falei com fisiologistas, eu já falei com muita gente para ter a certeza do que é que eu vou dizer. Ok? Muito obrigado!